No Parque Nacional de Banff, no oeste do Canadá, a alta temporada nem começou e os turistas já estão chegando. As reservas no camping dobraram em relação ao ano passado, e por uma razão. Este ano, para celebrar os 150 anos de história do país, a entrada nos parques nacionais canadenses é gratuita. Mas o crescimento do turismo também traz problemas. Vimos alces e ursos aqui, e tem pessoas que não são muito bem informadas. Elas saem do carro para chegar perto do urso. É muito louco. Além das graves consequências para os animais selvagens e a degradação da vegetação, a poluição e os engarrafamentos gerados pelo fluxo de turistas também preocupam os defensores do meio ambiente. A lei obriga a agência dos parques canadenses, que administra esses espaços, a colocar a natureza em primeiro lugar, mas eles não fizeram isso. Veio muita gente muito rápido, sem que a preservação fosse a prioridade. É um grande risco para esses parques. Em poucas décadas, a região montanhosa se transformou para receber cada vez mais turistas. Antigo centro nevrálgico da indústria de mineração, a região de Banff se tornou rapidamente um ponto turístico do Canadá, visitado por cerca de 4 milhões de pessoas todo ano, um número em crescimento constante. Na comunidade científica, o debate entre preservação e desenvolvimento se intensificou nos últimos anos. Há uma procura maior, o que sem dúvida é algo bom, porque quanto mais gente quer visitar os parques naturais, mais somos capazes de protegê-los. É uma faca de dois gumes. É preciso pensar com cuidado sobre o desenvolvimento e fazer com que as pessoas se conscientizem sobre as consequências de alguma forma. A indústria do turismo ligado às áreas protegidas representa 1 bilhão e meio de dólares por ano no Canadá. Mas no ano passado, duas vezes mais dinheiro foi destinado ao turismo do que à preservação dos parques nacionais. A indústria do turismo ligado às áreas protegidas.